Não é o momento de flexibilizarmos a utilização de máscaras, apesar de os números estarem muito positivos. Ainda não é o momento, porque estamos passando por um momento de transição, com flexibilização de volta às aulas, frequência dos alunos, presença de público. Então, enquanto a gente está acelerando as flexibilizações, e a gente está fazendo isso, não dá para você tirar máscara no meio tempo que você flexibiliza. É um contrasenso, ainda mais que a gente não tenha 80% da população. Então, amigos, essa é a decisão que o FOMIT nosso tomou. O padrão mantém, maior internação e não vacinados, a gente sabe disso, a variante delta dominante, mas as máscaras ainda mantidas até 80% de cobertura. A liberação possível presencial em 8 de 11, que isso já foi acordado com o Ministério Público, e novas flexibilizações. E depois, o gabinete de crise, ele se reúne, daqui a 15 dias, a 3 semanas, sabe, Leona? Para que a gente possa tomar novas decisões, baseado nos números e baseado no impacto do começo das aulas. Por último, meus amigos, quem ama vacina. Então, essa é a mensagem que vai ficar aqui. E...